Yom Kippur Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano Nós vamos ver hoje sobre o sorteio que tinha no Betamigdash Na qual tinha dois bodys exatamente iguais Do mesmo tamanho Inclusive tinha que ser que foi comprado pelo mesmo preço E o Coen Gadol, vamos imaginar a situação O Coen Gadol ficava em pé E tinha um bodys na sua direita e um bodys na sua esquerda E eles faziam um sorteio Ele fazia o sorteio Tinha duas placas dentro de um recipiente Ele fazia o sorteio Quem aquele bodys que vai ser oferecido Como corban Como sacrifício para expiar os pecados de Amisrael E quem é o outro bodys que vai ser Empurrado no peniasco na Azazel O conhecido como bodys expiatório E diz a Gmarai Maseche Tiomá Que sempre Fora Alguns anos depois No fim do segundo Betamigdash Sempre saia O sorteio Do corban para Shem do lado direito Levantava Colocava a mão com o Coen Pegava uma das placas Que eram iguais E saia La Hashem E ele pronunciava o nome de Hashem La Hashem Hatat E era designado o bodys da direita Para isso era um bom sinal Pois a direita representa o Cheset A direita representa uma conduta acima da natureza A favor de Amisrael Diferente da esquerda E então Quando Amisrael estava bem E durante muito tempo Inclusive no segundo Betamigdash A placa Do corban para Shem Do bodys que ia para o corban Como sacrifício Saia do lado direito Diz o Abarbanel Isto nos ensina O seguinte Presta atenção Cada detalhe que tinha no trabalho E o serviço do Coen Gadol Nioquipur Podemos falar horas Mas a gente vai dedicar apenas O que diz o Abarbanel Sobre esta questão O corban Aquele que era sacrificado Representa Aquelas pessoas Que servem a Hashem Representa aquela massa De pessoas Que servem a Hashem E que estão próximos a Hashem Então quando saia do lado direito Então tinha um bom sinal O lado esquerdo Representava Aquelas pessoas Que se afastam do caminho a Hashem E diz o Abarbanel Isto aqui não era uma coisa Stam Tudo é minuciosamente Calculado por Hashem E tudo o que acontece Inclusive este sorteio Com o Coen Gadol Qual a diferença Seia do lado esquerdo Da direito Isto também acontecia Por ordem da Hashem Em Yom Kippur Nós repetimos Diversas vezes Diversas vezes Hashem Ru'a Eloquim Hashem Ru'a Eloquim Esta frase Hashem Ru'a Eloquim Foi dita pelo povo No grande desafio Que fez Eliá o Anabi No monte do Carmel Contra os profetas falsos Nevi'e Abal E ele Hashem Hashem Ru'a Eloquim Hashem Todo o que acontece Na face da terra Tudo o que acontece Na face da terra É ele E não acontece nada Nenhuma vírgula Nada Sem o consentimento E a vontade De Hashem E para ilustrar isto Uma vez O Rav Dessler Explicou a seguinte forma Rav Eliá o Dessler Ele diz assim Que teve Uma competência Uma vez Fizeram com artistas Que cada um Ia fazer um desenho E aquele desenho Que ia aparecer Mais natural Mais natural Então Ia ganhar o prêmio E assim Participaram Vários artistas E na hora Que foram mostrar Todos os quadros De repente Entra um pássaro Por uma janela E vai em cima De uma Das pinturas Que estava Dizinhado lá Frutas E parecia Tão real Tão real Que até o pássaro Se confundiu Então E foi bicar lá Então indica Que este pássaro Foi o ganhador Diz A Kadosh Baruj Hu Quando diz Haná Na tefilá de Haná Diz Entzur Kelokenu Entzaiar Kelokenu Não tem O melhor Dizinhista De Hashem Explica Tudo o que acontece Na terra Hashem faz Mas é tão bom E tão bem apresentado Que parece natural Parece como se fosse Que as coisas Acontecem Pela natureza Das coisas Mas na verdade É Hashem Em Yom Kippur Quando a gente Está jejuando E quando a gente Está neste momento Todo este dia A gente passa Na sinagoga Rezando E suplicando Pelo perdão Um Das mensagens Mais importantes Que nós temos Que assumir É esta questão Hashem Hu Ha'elokim Tudo o que acontece Tudo o que vai acontecer É na mão De Hashem Quanto mais Entrar no íntimo Esta questão Então mais próximos A Hashem A gente vai se sentir E mais Apoiados Apenas Nele Certo E já Encontramos Hashem Como se comportavam Em relação a isto Como por exemplo Conta Agmaram Masejet Berahot Página Que Rabuna Vinagrou para ele 400 barris de vinho E então chegaram A Hashem E falaram Veja o que aconteceu Porque não acontece Nas coisas Atoas E assim Agmaram Conta Como ele Realmente Corrigiu Um pequeno Deslize Que ele teve E consertou isto E assim Sucessivamente A pessoa Que vai no mundo E pensa Que as coisas Acontecem Naturalmente Está faltando Para ele O básico Está faltando Esta questão Esta clareza De Hashem Muah Eloquim Bilam Pelo contrário Quando ele vai E vê que A mula dele Desvia Ele começa A bater na mula Porque não entende Que tem Hashem Aqui por trás Hashem Muah Eloquim Hashem Muah Eloquim Cada vez que a gente Pronuncia esta frase Durante Yom Kippur Nós temos que sentir isto Hashem Muah Eloquim Hashem Muah Eloquim Sair de Yom Kippur Com essa proximidade Com Hashem Sentir Hashem Em cada passo Que nos damos E que tudo Que acontece Certo É justamente Ele Para bem Ou para melhor Sempre A pessoa Tem que estar Com este sentimento Seguir Que este sentimento Nos acompanhe O ano inteiro E tem muitos níveis Em esta questão Sentir A Kadosh Baruj Hu Sentir O presente Inclusive as notícias Que a gente recebe Ver a mão De Hashem Por trás Por que está acontecendo isto As coisas Não acontecem Aqui tem uma mensagem Do Shamaim Apenas Viver desta forma Para a pessoa Poder se aprofundar E entender melhor Um pouco melhor Os caminhos De Hashem Queira Hashem Que ganhamos o perdão Em Yom Kippur E todos tenhamos Um ano cheio De sucesso E alegria Tisqueu Le Shanim Rabot Naimot Votovot Tisqueu Bem Tisqueu Legenda Adriana Zanotto